E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, hoje, o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um dos grandes nomes do mountain bike nacional do nosso mountain bike, que é ninguém mais, ninguém menos que o nosso eterno campeão Henrique Avancini já se consagrou aí campeão mundial de maratona um atleta nacional, um mountain biker brasileiro que conseguiu algo que nenhum outro brasileiro na história tinha conseguido então vamos lá, roda a vinheta e vamos trocar uma ideia sobre esse cara Então galera, eu tive o prazer de conhecer o Henrique Avancini no lançamento da Caloi Elite Carbon isso, se eu não me engano, 2011, 2012 foi quando a Caloi lançou a Elite Carbon Aro 29, uma bike em carbono na época vinha com Crank Brothers, com o grupo Isran, enfim naquela época se revolucionou o mercado da bike e até então não tinha ouvido falar em Henrique Avancini os nomes que eu conhecia era regional e alguns atletas como o Rubinho, o Rubens Valeriano, o Ricardo Pichayde o Avancini a gente ouvia falar muito pouco dele, pelo menos eu ouvia falar muito pouco dele e chegando lá eu tive o prazer de conversar com alguns atletas foi na Brasil Cicle Fair, uma feira muito grande até hoje foi uma das melhores feiras que eu já fui e lá conversando eu tive prazer, como eu falei, de encontrar alguns atletas e prazer em alguns pontos e alguns não tão prazer assim então foi aí que eu já vi o diferencial desse menino do Henrique Avancini que é um cara muito gente boa, muito gente fina isso que faz dele o excelente profissional que ele é não só a força que ele tem, mas sim o que ele transmite a conexão que ele tem com quem conversa com ele com quem conhece o Henrique, sabe o jeito que o Henrique é então, nessa feira eu tive o prazer de conversar com três atletas não vou citar o nome dos outros dois aqui porque eu acho assim que a gente tem que citar o nome quando a gente fala bem quando a gente fala mal não é tão importante então o primeiro atleta que eu conversei, o cara foi muito arrogante tava eu, na época eu e o Renan, né, a gente trabalhava aqui com o Renan e trabalhava junto e tal, foi eu e o Renan e conversando com esse atleta, o cara meio arrediu assim e tal, não deu tanta mas a gente sabe, tem atleta que é aquela história o cara que é mais famoso, o cara não tem aquela pegada mais popular e tal aí falando com outro atleta também de destaque da época e o cara também foi no mesmo segmento do primeiro e o terceiro cara que eu conversei foi o Henrique Avancini e foi o cara que eu, de primeiro momento, me encantei pela pessoa do Henrique Avancini faltou carregar a gente no colo, eu e o Renan chamou a gente pra mostrar a Calloy na época ele já corria com a Calloy Elite Carbon participava da equipe Calloy na época o Sherman não fazia parte ainda junto com ele era só o Avancini e ele foi lá e tal e falou ó Ebert, aqui ó o pedal essa bike vem com o Crank Brothers mas eu tô usando o XT até eu tenho uma foto dessa bike aqui na... vou deixar na tela a foto do Renan conversando com a Avancini e então foi assim o meu primeiro contato com o Henrique Avancini e foi um cara que eu vi já olhei pra ele e falei não, esse cara ele tem futuro é um cara que vai se destacar porque o primeiro ponto que a gente vê num atleta que se destaca é a facilidade de comunicação e a quantia que ele... de popularidade que ele tem isso torna um atleta tão importante e faz com que ele se destaque né, então o Henrique Avancini de lá pra cá veio em uma cadeia crescente então veio sempre crescendo constante uma constância, né então a gente vê muitos atletas que se destacam de uma hora pra outra e logo somem da mídia já não apresentam tantos resultados assim um exemplo disso no ciclismo de estrada teve os irmãos Tilek eu lembro bem dos irmãos Tilek teve um ano que os bichos estavam andando demais hoje já ninguém ouve falar mais nos irmãos Tilek na época eles batiam Guidão com o Contador subindo hoje a gente ouve falar em Alberto Contador e irmãos Tilek ninguém mais ouve falar então assim, tem atletas que tem esse pico de performance mas que somem muito rápido já o Avancini ele vem ganhando terreno há anos, né então de 2012 pra cá a gente ouve falar o Avancini chegou a tal ponto ele tava entre os 20 melhores entre os 30 melhores do mundo o Avancini tá entre os 20 melhores do mundo o Avancini tá entre os 10 melhores do mundo até que agora chegou no top 3 então na UCI ele chegou, se eu não me engano ao segundo ou terceiro lugar lá no ranking da UCI e também conseguiu uma marca que nenhum outro brasileiro conseguiu que foi campeão mundial de maratona né então o mountain bike ele se divide em duas categorias pra você que tá assistindo em várias categorias na verdade mas falando no XC ou na mountain bike tradicional né nos quadros HT e tal essa linha de mountain bike que a gente tá mais acostumado pelo menos aqui na minha região divide-se no cross country que é a trilha fechada né o cross country é trechos de 3 mil metros 2 mil metros de trilha fechada e que é o esporte olímpico e e a maratona que é os estradões então o Avancini ele foi campeão mundial de maratona e na hora de escolher um local pra fazer esse vídeo não poderia escolher melhor melhor local do que aqui ao lado da camisa do nosso campeão o Henrique Avancini então essa camisa aqui a gente recebeu ela do Avancini autografada para os amigos da Dias Bike o Avancini e o Sherman dois excelentes profissionais Sherman também um cara super gente boa conversei ele numa outra oportunidade tive como conversar com o Sherman uma excelente pessoa e aqui o bonezinho autografado de um lado pelo Henrique Avancini e do outro lado pelo Marco Aurélio Fontana foi campeão italiano de mountain bike e foi entre aspas o cara que foi substituído pelo Avancini quando a Cannondale comprou a estrutura Caloi automaticamente veio a Avancini de brinde então comprou lá a estrutura Caloi e a Avancini veio de brinde junto com a Caloi e a Cannondale vendo o extremo potencial que tem esse atleta acabou trazendo ele para a equipe Cannondale na época que era composta pelo Manuel Fumic e pelo Marco Aurélio Fontana o italiano e agora Marco Aurélio já não faz parte se eu não me engano ele estava na Orbe eu não sei para qual equipe que ele foi hoje está o Avancini está o Fumic e está o Maxime Marotti que é um cara também que vem se despontando muito forte então a Cannondale ela vem de um grande tempo sem títulos de Copa do Mundo então a Copa do Mundo de mountain bike ela se originou na década de 90 a Cannondale se eu não me engano tem dois títulos de primeiro lugar e após o lançamento do que a gente chama de suspensão left então das suspensões a left aquela de um braço só que muita gente conhece almeja ter uma bike dessa ela nunca teve um campeonato mundial ou uma Copa do Mundo de mountain bike com a suspensão left isso é algo que deixa um pouquinho com o pé atrás a Cannondale eu creio que deve pesar um pouco na marca uma marca desse patamar e não ter uma Copa do Mundo após o lançamento da suspensão left que foi em 2001 então de 2001 pra cá eles nunca tiveram um ou até um pódio numa Copa do Mundo então não tem nenhum terceiro lugar nenhum segundo lugar nenhum primeiro e agora o Avancini abriu o placar a favor da Cannondale na maratona e creio eu agora é a minha previsão eu posso errar essa previsão que o nosso querido Avancini será o campeão mundial de cross country dessa categoria que é olímpica né que está dentro das olimpíadas mas pera aí um pouco a minha previsão é que seja em 2021 então eu tenho muita tenho muita torcida pra ele que o ano que vem consiga essa façanha de ser campeão mundial mas eu creio que com a a subida que ele tem o tempo que ele está em ascendência eu creio que vai mais uns dois anos pra ele chegar nesse patamar porque ele está subindo de forma sempre muito regular e com uma consistência muito grande não é como eu falei não é como alguns atletas que tiveram um pico de performance e rapidamente caíram então é um atleta que veio pra ficar a COBE que é o Comitê Olímpico do Brasil né Comitê Olímpico do Brasil todo ano ela faz uma votação do atleta da torcida né então esse atleta da torcida hoje esse ano foi indicado o Henrique Avancini e ele está disparado na frente lá nas pesquisas quem elege esse atleta é o público então eu vim através desse vídeo também pedir pra vocês deixei aqui o link da votação entra lá vota no nosso Henrique Avancini porque através dele o nosso esporte vai se revolucionar e vai a cada dia se tornar mais popular e acaba melhorando pra todos nós em relação ao esporte deixando algo que até há pouco tempo a gente só via no futebol que era a mídia envolvida com o futebol com só alguns esportes de alto de alto fluxo digamos assim então agora o Henrique Avancini está fazendo com que mude isso um exemplo disso é a COBE ter um exemplo disso é a COBE ter indicado o Henrique Avancini pra atleta da torcida então entra lá deixa o seu voto lá no nosso amigo e vamos lá vamos rodar de mountain bike vamos fazer as trilhas aí pessoal se você não é inscrito se inscreva no canal deixe seu like no vídeo valeu falou e até mais